Sobre as ações do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Mocoque, também do Departamento de Promoção Social, eu converso com a diretora do Departamento de Promoção Social, que é a Val Miranda. Val, prazer recebê-la aqui no Jornal da Direta. Muito trabalho, Val? Muito trabalho, né? O prazer é nosso receber vocês aqui. Bastante trabalho, né? Estamos aí com o Fundo Social, né? Ajudando a primeira-dama, Paula Barizon, e também aqui no Departamento de Desenvolvimento Social. Bastante trabalho, muito trabalho. Tá certo. Val, recentemente foi lançada a campanha pra arrecadar leite. Como é que tem essa campanha? Isso, a campanha foi, na verdade, Mauro, a campanha foi, vamos dizer que três dias. E foi um sucesso, porque foram mais de mil litros de leite arrecadado. A população doou muito, né? População muito solidária. Tivemos também a doação aí do Laticínios, né? Mococa S.A., de dez caixas de mocoquinha. E essas doações foram pro lar dos velhinhos, né? Pra casa-abrigo e pra casa de barretos também. Algumas doações que foram feitas depois foram doadas pra algumas pessoas da população, né? Que vinha até o Departamento Social precisando de leite aí. Então a gente encaminhava até o fundo e foram feitas essas doações também. Então foi um sucesso. Por ser três dias, né? Foi um sucesso. E além dessa campanha, existem outras campanhas programadas pra este mês de março também? Pelo Fundo Social de Solidariedade, pelo Departamento de Promoção Social? Sim, existe sim. No dia 6 do 3, no sábado, das 8 às 13, de frente ao Teatro Municipal, nós vamos ter o Drive-Thru, né? Que vai ter arrecadação de alimentos, de leite, produtos de limpeza, né? E pedimos aí também, assim como a população foi bastante solidária a respeito do leite, que nos ajude também, né? Nessa missão nossa, que será no dia 6 do 3, das 8 às 13 horas, que é sábado, né? Próximo sábado, de frente ali ao Teatro Municipal. Tá bom. E as famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente, elas podem contar com o trabalho do Departamento de Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade também, né? Agora, como é que elas podem participar? Como é que elas podem ser beneficiadas? Sim, as famílias podem estar vindo até o Departamento, né? Desenvolvimento Social. Aqui elas serão atendidas, será feito um cadastro, né? Será feito todo um mapeamento aí da situação de vulnerabilidade da pessoa, da família, né? E se a pessoa entrar, enquadrar neste relatório que é feito, com certeza ela será amparada, sim, pelo Departamento Social. E tem outros programas também, que as famílias de baixa renda, não é? Que as famílias em vulnerabilidade social, que o Departamento tem programa para essas famílias, não? Temos, sim. O Departamento de Desenvolvimento Social agora está aí fazendo o cadastramento, né? É muito importante lá para o bairro Pôr do Sol, né? Estamos fazendo o cadastramento das famílias lá, dando seguimento aí o que a Gabi fez, veio, fez o cadastramento. Então, na verdade, nós estamos atualizando o cadastro da habitação para o Pôr do Sol 1, né? E depois nós vamos fazer o cadastramento do Pôr do Sol 2, né? Esse é um dos trabalhos que nós temos aqui. Outra coisa também muito importante, que muitas pessoas desconhecem, né? O direito do passe livre para o deficiente, né? Quem tem o direito nesse passe livre? Pessoas deficientes que têm aí a renda per capita até três salários mínimos, né? Tem o direito nesse passe livre. Tem que estar vindo aqui no departamento fazer o cadastro, entendeu? E serão analisados aí os direitos dessa pessoa e serão garantidos os direitos dessa pessoa, né? Eu estou aqui com os documentos, Mauro, deixa eu ler porque senão eu não vou guardar aqui. Um dos documentos mais importantes que a pessoa precisa trazer, que o deficiente precisa trazer, lembrando que o horário é das 8 às 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta, né? Precisa do atestado médico, concede do problema, da deficiência, né? E se necessita de acompanhante ou não, porque se o deficiente necessita de acompanhante, ele também vai ter o direito do passe garantido para o acompanhante, certo? Outra coisa também, Mauro, que nós temos aqui, é o programa Viva Leite, que é um programa estadual, né? E que muitas famílias também desconhecem esse programa, né? E que muitas famílias já pegam leite aí, né? Nos NAIS, nos ESFs, mas é tudo feito o cadastro aqui pelo departamento social e muitas pessoas desconhecem. Às vezes tem pessoas que até me chamam no Facebook, eu, Val, preciso de leite, estou sem leite para o meu filho. Então vem até o departamento, faz o cadastro direitinho, e a família tem que estar inserida no Cade Único, né? Para ter o direito garantido desse leite para a criança. Então, no departamento social, você pode fazer esse cadastramento das oito às duas da tarde também, todos os dias de segunda à sexta-feira. E é isso, Mauro. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante, tem bastante coisa aqui que a gente pode socorrer a população. Nós sabemos aí que há uma vulnerabilidade muito grande, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Há muitas famílias passando aí, muitas dificuldades. E dentro do que a gente consegue aí, nós estamos atendendo essas famílias. É importante ressaltar também a importância do apoio total aí da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Paula Barizão, que tem feito um trabalho extraordinário, juntamente com o apoio também, né? Que tem ajudado muito aí as ações do prefeito também, Eduardo Barizão, é isso? Sim, com certeza. A Ana Paula Barizão, hoje eu estou aqui representando ela, porque ela teve um compromisso, né? Mas foi de suma importância o trabalho dela, né? A primeira campanha que foi a arrecadação de leite foi um sucesso, né? Já tem outra aí programada também. Nós recebemos uma grande doação de roupas, no qual vai ser feito aí o varal solidário também, através da primeira-dama aí, Ana Paula Barizão. Tá certo. E o Departamento de Promoção Social, junto com o Fundo Social de Solidariedade, fica aqui, para o pessoal que não sabe, na Praça da Matriz, né? Aqui em frente, do lado do gabinete do prefeito, ao lado do teatro municipal. Isso, do lado da escola de inglês ali, o Wizard, né? Do lado de cima, bem de frente à fonte aqui, não tem erro. Tá bom? A gente está aqui para dar aí um apoio aí para a população, né? As necessidades das pessoas que sofrem e estão sofrendo aí, de repente, com a falta do emprego, né, Mauro? Devido ao problema da pandemia que tem se agravado. Então, a gente sabe que muita gente, muita mesmo. Uma coisa, Mauro, era quando eu era vereadora, e que eu via a situação da população, hoje, como diretora do Departamento, eu posso entender que é muito, vai muito mais além daquilo que eu conseguia. A população é bem mais complicada, então, não é? Com certeza, é muito complicada, né? Então, por isso que a gente pede ajuda aí da população, que nós sabemos que a população de Mococa é muito solidária, a gente pôde ver isso na doação de leite, né? Que foram três dias, né? Mais de mil litros de leite. Então, assim, a gente sabe que a população é muito solidária, e nós temos a certeza que esse sábado também será um sucesso, né, no dia seis, lembrando mais uma vez, das oito às treze horas, de frente ao teatro. Então, você pode passar, a pessoa pode passar com o carro dela, deixar o alimento ali, deixar, né, você vai estar ajudando muita gente necessitada. Muito obrigada, Mauro. Nós que agradecemos, um bom trabalho para você, e mais de sua visão, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada.